Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A Conferência Episcopal Timorense informou que o ex-padre e candidato presidencial Martinho Guzmão não foi apenas suspenso do sacerdócio, perdeu de forma permanente o estado clerical. Numa conferência de imprensa, a Conferência Episcopal esclareceu a situação canônica de Martinho Guzmão, que abandonou a vida clerical para se poder candidatar às presidenciais. Segundo a SED, Martinho Guzmão perdeu o estado clerical de maneira permanente e não transitória. Martinho Guzmão não é apenas suspenso do exercício do Ministério Sacerdotal. Conforme as normas da Igreja, fica também excluído do exercício do Ministério Sagrado. A SED explica ainda que Martinho Guzmão não recebeu nenhuma carta pessoal do Santo Padre. Recebeu apenas a carta do cardeal Tagte, dirigida aos ex-sacerdotes que perderam o estado clerical a pedido delas. Deste modo, são convidados a viver uma vida exemplar como leigos. A campanha para as presidenciais começou na quarta-feira e a primeira volta decorre a 19 de março. Um caminhão com mantimentos reunidos no Seminário do Cristo Rei em Vila Nova de Gaia partiu rumo à fronteira da Polónia com a Ucrânia. O objetivo é ajudar os refugiados e militares ucranianos. Um caminhão com mantimentos reunidos no Seminário do Cristo Rei partiu rumo à fronteira da Polónia com a Ucrânia para ajudar refugiados e militares ucranianos. A subdelegação de Gaia da Associação dos Ucranianos em Portugal recebeu pedidos de ajuda dos conterrénios. Os gaienses responderam e estão prestes a encher um segundo caminhão com ajuda humanitária. Como vimos imagem do que está a acontecer agora neste momento na nossa terra, percebemos que nossa gente lá na Ucrânia, o povo ucraniano vai precisar de muito apoio mesmo, não é só povo, não é? Também nossos mesmos soldados ucranianos vão precisar de grande apoio da nossa parte daqui. Por isso, por um dia, nem um dia, uma noite, juntamos tudo juntos, porque nós temos aqui uma associação ucranianos sobre deglação e a nossa igreja greco-católica, nós juntamos tudo e decidimos logo o que podemos fazer. No Seminário do Cristo Rei, a Asafama é grande e divide-se entre a recolha e separação dos alimentos, roupa, mantimentos e medicação. Para já eu faço etiquetas para marcar os sacos, elas fazem separação de roupa e eu faço etiquetas para separar, para pôr etiquetas nos sacos para saber o que é. Eu tenho familiares, a minha mãe, minhas irmãs e sobrinhos. E onde estão? Estão bem? Estão em zona de guerra? Sim, não, elas estão muito longe de zona de guerra. Estão aqui a chegar tantas pessoas, tantas caixas e isso tudo, a ajudar todos. Eu quero só dizer muito obrigada a todos, quem está a ajudar. Tem família na Ucrânia? Sim, tenho, quase toda. Estão em zona de guerra? Estão em zona de paz? Tenho zona de guerra, não está, tipo, são várias pessoas em vários lugares. Está complicado. Não consegue contactar-te diariamente ou nem por isso? Nem por isso. Alguns conseguimos, outros não têm, às vezes, net. Depois têm que subir para cima, para ruas, para apanhar net e dizer que estão bem. A associação apela a que os portugueses não doem mais roupa para a Ucrânia, salvo algumas exceções. Alimentos e medicamentos são as principais necessidades. Pedem que a roupa seja doada a outras organizações que mais precisem. Nós não conseguimos receber mais roupa. Peço imenso a todas as pessoas que querem ajudar. Doem essa roupa a outras instituições. Instituições que também estejam a precisar de roupa, contactem-nos, que nós também doamos. De momento, aquilo que mais estamos a precisar continuam a ser os medicamentos, primeiros socorros, os kits de primeiros socorros, powerbanks, pilhas, lanternas. Estamos a precisar também de tapete de campismo, chamado yoga. Precisamos também de roupa interior térmica e meias. Isso são únicas peças de roupa que nós ainda aceitamos que é possível passar para a Ucrânia. A Associação dos Ucranianos em Portugal deixa ainda um apelo à TAP e a outras linhas aéreas para que disponibilizem voos para o transporte de refugiados para Portugal e para o envio de ajuda humanitária às fronteiras da Ucrânia. A Câmara de Lisboa vai abrir o refeitório municipal de Monsanto para apoiar ucranianos retidos na cidade. Vai criar também um centro de acolhimento de emergência para refugiados da Ucrânia num pavilhão da Polícia Municipal. Primeiro temos uma linha telefónica que vai ser já e que está a funcionar, que é o 800-910-111, eu repito 800-910-111 e um endereço de e-mail sos-ucrania-cm-lisboa.pt para todos aqueles que queiram nos contactem de imediato. Portanto, eu repito a todos os ucranianos que estão em Lisboa, que precisam de ajuda, ou aqueles que têm familiares que precisam de ajuda. Temos um número de telefone que vai fazer, no fundo, este contacto entre aqueles que precisam de ajuda, mas também aqueles que querem ajudar e não sabem como. 800-910-111. Para quê? Para darmos um apoio imediato, e aqui com a equipa já o temos preparado, um apoio imediato primeiro de alimentação, aqueles que precisarem de alimentação, aqueles que precisam de alojamento, aqueles que precisam de vestuário, aqueles que precisam de medicação, de apoio psicossocial, podem imediatamente telefonar. Uma das medidas imediatas vai ser a abertura do refeitório municipal de Monsanto para fornecer refeições aos ucranianos que estão retidos em Portugal. Portanto, aqueles que estão hoje em Portugal, que não tenham onde recorrer, que precisam de medicamentos, que precisam de ter uma refeição, a senhora diretora Margarida Castro Martins já vai pôr em funcionamento aquilo que é o refeitório municipal de Monsanto para este efeito. Depois, a organização dos donativos. Eu próprio, durante este fim de semana, tive muitas pessoas que querem doar, que querem ajudar e não sabem como. E, portanto, nós vamos organizar os donativos, vamos organizar os donativos do ponto de vista telefónico, de e-mail, mas também físico. Este edifício onde estamos é um edifício da cidade e para a cidade. E, portanto, quem quiser e que numa fase inicial tenha alguns bens a doar, primeiro, obviamente, contacte, mas poderá aqui no edifício dos passos de Conselho vir trazer essas doações, que depois são encaminhadas através da senhora embaixadora, através da equipa de missão. E, finalmente, numa segunda fase, aquilo que é importante é realmente antecipar. A deslocação de refugiados é clara, nós estamos a ver o que se está a passar já na fronteira com a Polónia e com a Roménia. E, portanto, nós decidimos, imediatamente, fazer e construir, dentro daquilo que podemos, que é um centro de acolhimento temporário para os refugiados que vão chegar. Esse centro de acolhimento de emergência para os refugiados vai ser num pavilhão desportivo que temos disponível naquilo que é a sede da Polícia Municipal de Lisboa. A embaixadora da Ucrânia em Portugal pediu o apoio do governo português na adesão do país à União Europeia. Considera ainda a possibilidade de romper relações com a Rússia. Gostaríamos solicitar da parte portuguesa que Portugal vai ajudar a nossa iniciativa que anunciou já o nosso presidente sobre adesão a Ucrânia, a União Europeia e no próximo tempo será a possibilidade de adesão a Ucrânia, a União Europeia, como estatuto de candidato para o membro, como um membro da União Europeia. E também gostaríamos de pedir, considerar a possibilidade de romper as relações entre Portugal e a Federação Russa. Esta medida é muito dura, mas é justa neste tempo, porque atualmente temos a situação quando os ocupantes russos estão a matar os ucranianos no nosso país e nomeadamente as crianças. Já morreram 16 crianças. E também posso dizer que o nosso exército luta muito bem, mas precisamos também da ajuda da parte da União Europeia e neste contexto eu gostaria de agradecer a Portugal pela assistência militar, assistência no fornecimento dos materiais militares. Isso é como um sinal forte para o povo ucraniano, que lutamos não só pela Ucrânia, mas também pela toda a Europa. O presidente da República de Portugal defendeu que tudo o que for legítimo fazer quanto à invasão russa da Ucrânia, a comunidade internacional fará. Marcelo Rebelo de Sousa salientou que há medidas que demoram tempo a aplicar como as sanções. A comunidade internacional está a agir, como tem sido público notário. muita coisa é evidente, outra coisa demora tempo a aplicar, as sanções, mesmo quando são instantâneas, apesar de tudo demoram uns dias, umas horas, uns dias a serem efetivadas, mas além disso há toda uma ajuda que os países da União Europeia têm proporcionado. Acha que se vão entender para cancelar o acesso ao sistema SWIFT por parte da Rússia? Eu não queria entrar em pormenores, mas como sabem, tudo o que seja possível considerar para fazer repensar a posição de quem tomou a iniciativa de violar o direito internacional e de violar princípios fundamentais da convivência entre os povos, tudo o que for legítimo fazer, a comunidade internacional fará, como tem dito desde o início, o secretário-geral, António Guterres, que foi muito forte, muito claro, muito determinado e aí representava não apenas a União Europeia, nem os aliados, mas representava a maioria esmagadora dos Estados do mundo que condenou, a grande maioria condenou. A coordenadora do BE de Portugal considerou que a Europa tem sido lenta e pediu rapidez e determinação nas sanções contra a Rússia. Catarina Martins avisou que os oligarcas russos têm tido tempo para pôr a salvo os seus bens. Não há grãs! Não há grãs! Não há grãs! Sim há grãs! É importante que em todo o mundo os povos se levantem a dizer não à guerra, a dizer que a invasão russa à Ucrânia tem de parar e que é inaceitável. Preocupa-nos que as sanções tenham sido lentas no que diz respeito à oligarquia russa. Putin é apoiado por oligarcas e os oligarcas têm tido todo o tempo do mundo para pôr o seu dinheiro e os seus bens longe das sanções. A comunidade internacional não pode continuar a existir e apenas limitar-se a aplicar sanções económicas. Elas são importantes, mas não são suficientes para travar o massacre que está a acontecer contra o povo ucraniano. Apesar de toda a complexidade desta situação, apesar de toda a contextualização que é possível fazer, às vezes há momentos na história que nos põem perante escolhas muito claras e esta é muito clara. De facto, ou ganha o novo imperialismo do Sr. Putin ou a Europa demonstra um sentido de unidade, impõe sanções económicas e financeiras que efetivamente tenham consequências e que seja uma maneira de evitar a escalada militar, mas de demonstrar ao regime do Sr. Putin que não é impune que se invada um país de uma forma agressiva, sem provocação, numa guerra que faz lembrar os piores momentos da história da Europa no século XX e no nosso passado mais trágico. E, portanto, a Europa tem que encontrar essa coluna vertebral que lhe tem faltado e que agora esperemos que, perante a gravidade daquilo que se passou, venha a ser encontrada. Portugal deve estar na primeira linha da frente a essa defesa e os partidos democráticos e antiimperialistas portugueses, se querem ser antiimperialistas, têm que ser neste momento inimigos da estratégia do Sr. Putin. É preciso que nós consigamos superar as diferenças não só entre partidos, mas também entre países e que todos nós nos unamos para conseguimos ter sanções mais fortes e uma ação mais forte para conseguir travar esta invasão. Não podemos permitir que um Estado independente e soberano sejam invadido desta maneira e que sejam feitos os ataques contra civis. E é isso que nós queremos aqui transmitir uma mensagem de união e de solidariedade. A paz, a condenação da guerra, a condenação de uma invasão militar por parte da Rússia à Ucrânia para nós é totalmente inaceitável. Condenamos, repudiamos e estamos aqui para demonstrar que as opiniões públicas também têm um papel importante, que as forças políticas têm um papel importante para fazer algo que para nós é essencial. Parar este conflito, garantir que as tropas russas deixam de atacar os ucranianos e a Ucrânia e garantir que é possível uma solução pacífica que termine este conflito. Em 2022 é impensável que uma forma de resolução de litigios, de eventuais conflitos se faça pela luta armada, se faça com uma ofensa muito clara do Estado soberano e de uma nação que nós acreditamos que deve continuar a ser livre. A comunidade internacional tem agora uma oportunidade de se redimir face à atitude frouxa que tem sentido para com a Rússia, combatendo com todas as forças o regime fascista que não tem qualquer consideração pelos direitos humanos nem pelo direito internacional. Acompanho com muita dor, muita preocupação. Nós, ucranianos, sabemos muito bem que o Putin não vai parar por ali. tem todo, como o ditador que é, tem feito uma guerra terrorista, portanto ele já deixou de ser apenas um ditador, ele é um terrorista. A maneira como ele está a atacar os civis é revoltante, portanto ultrapassa completamente aquilo que é minimamente aceitável. Se é que uma guerra é aceitável, o que é que se pode fazer em cenário de guerra? Eu tenho uma grande preocupação, é que isto pode exportar uma terceira guerra mundial. O presidente executivo do BCP de Portugal disse que o banco tem apenas exposição imaterial à Rússia e Ucrânia. O banco já implementou no seu sistema, sem medidas relativas a restrições relacionadas com a Rússia. O BCP não tem qualquer exposição, nem o BCP, nem o banco na Polónia. Portanto, o grupo não tem qualquer exposição. Mesmo contando com a dívida corporate, a exposição é absolutamente imaterial, quer a partir de Portugal, quer a partir das operações estrangeiras. Portanto, desse ponto de vista, do ponto de vista de risco de crédito, não há nenhum motivo para preocupação. Nós não temos praticamente relações ativas com bancos russos ou ucranianos. As relações com os bancos destes países são muito reduzidas. Aliás, implementámos imediatamente as sanções. Temos cerca de... com bancos swift ativos temos, creio que, duas situações. E, nessas duas situações, são até com bancos que são filiais de bancos europeus. E, portanto, estamos perfeitamente tranquilos. E, além da dívida soberana e da linda da corte, a corporate também acrescenta que não temos sequer linhas de mercado monetário com bancos destas geografias. E, portanto, estamos numa situação muito, muito, muito confortável. Três irmãos albinos encararam os piores dissabores ao ingressar no ensino em Tucutucu, no interior de Moçambique. O albinismo muda a pigmentação da pele e obriga a cuidados redobrados, a quem fica com a pele mais clara. Não é um problema para mais ninguém. Mas, no centro de Moçambique, a população não lida bem com a diferença. Criou-se uma tradição de que o albinismo traz azar. Uma crença tão forte que estes três irmãos sofreram para poderem entrar na escola. As crianças fugiam delas. Outras crianças ruíam-se. Outras até aproximavam para bater. Então, nós sempre temos chamado a atenção que não podem fazer isso. E agora já não fazem esse tipo de ato. Já são todas unidas, brincam juntos. Já não insultam, já não preferem palavras injuriosas e muito mais. Pois, embora já um trabalho feito com as comunidades, nós sentimos que ainda há muito para se fazer. O albinismo é só uma das faces visíveis da discriminação que também afeta outras crianças diferentes, como o look, com dificuldades de visão. A questão da discriminação e do tabu que existe à volta de crianças com deficiência é muito elevado em Moçambique. É só a começar, olha-se uma criança com deficiência, ou qualquer pessoa com deficiência, como uma pessoa que não tem capacidade. Mesmo sem se poder mexer, Chipo não perde uma oportunidade de mostrar as suas capacidades. Se fosse o normal, ela estaria agora no ensino secundário, uma vez que tem 17 anos. A organização Save the Children constrói grupos de sensibilização local e dá formação a professores. É um desafio, porque o que está enraizado nas nossas mentes leva muito tempo para poder ser modificado, sobretudo quando há crianças bastante fortes que as comunidades têm. Em 2020, em Moçambique, duas em cada três crianças com deficiência estavam fora do sistema de ensino. O presidente São Tomense manifestou-se confiante que o país terá condições para realizar o próximo ato eleitoral previsto para outubro. O país resistou dificuldades financeiras nas presidenciais de 2021 por falta de apoio dos parceiros internacionais. Nós tivemos o meio ano de 2021, o segundo semestre, todo preenchido com as eleições presidenciais. Isso também foi uma atividade suplementar extra de preocupação também para o governo. E agora, no início deste ano, tivemos o Orçamento Geral do Estado, que agora é promulgado e publicado. Então, esperemos que, de ouro avante, já possa haver mais dinâmica, porque a própria remodelação também, a tão desejada, constitui uma nova dinâmica para a implementação dessas ações. E espero, sim, acompanharei cuidadosamente todas as ações no sentido de melhorarmos as coisas em São Tomense e Príncipe. Eu creio que, neste momento, em termos de sensibilização, já começa a haver uma maior assunção do que é a responsabilidade e o poder da justiça. E a perseverança com que o chefe de Estado, portanto, quer levar esse assunto e quer tratar. Eu continuarei. Há passos que continuarão a ser dados. Tudo no sentido de nós conseguirmos a tão almejada modernização da justiça. Que é preciso fazê-la, porque nós temos que ter uma justiça que faça, que seja feita em nome do povo, uma justiça que sirva à nação e não uma justiça que esteja aí apenas para fazer de contas e servir interesses pessoais e de grupos. Portanto, continuarei a lutar por isso. E vamos continuar a trabalhar com os parceiros, com todos, quando digo parceiros, são os de dentro e os de fora, que são todos necessários, e levarmos adiante este dossiê, que é um dos grandes malos que enfermam o nosso país. O tempo ainda nos permite fazer essa reflexão. É verdade que ele vai passando. Daqui a um bocado já são cinco meses que eu estou em funções. Mas eu creio que brevemente, dentro da maior brevidade, nós conseguiremos tomar a decisão relativamente à presidência da Cplp. O secretário-executivo da Organização da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 considera que o encontro com o Papa é incomparável a tudo o que já fez no país. A Jornada Mundial da Juventude de 2023 em Lisboa vai deixar marca nos jovens portugueses. Quem o diz é o secretário-executivo da organização, para quem o evento será um desafio, pelo menos para os voluntários, de uma dimensão incomparável com qualquer outro evento em que tenham trabalhado em Portugal. É único, portanto, organizar, até porque nós nunca, ou seja, todas as pessoas que estão a organizar a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, nunca organizaram outra Jornada Mundial da Juventude. E é um evento que não é comparável, em termos de dimensão, a outras coisas que se fizeram. E, portanto, temos pessoas com prática em organizar eventos, temos pessoas com prática em gestão, temos pessoas com muita prática também na parte pastoral, artística, logística, etc. Mas nunca nenhum de nós preparou esta jornada. Organizada pela Igreja Católica, a Jornada Mundial da Juventude não confirma, mas espera uma visita do Papa Francisco. De qualquer forma, a organização acredita que o evento terá de ser muito mais que os dias do Papa em Portugal. A jornada tem de ser muito mais do que aqueles cinco dias em que o Papa está cá, ou quatro dias em que o Papa está cá, e é aquilo que vivemos naquela semana. Acho que há duas coisas que vão transformar, esperemos nós, a juventude portuguesa e com esse objetivo de trabalhamos. Um, o caminho que fazemos até lá, portanto, a forma como vamos envolvendo, tentando envolver todos os jovens nesta preparação também, trabalhar nas perspectivas de ocesso, e, portanto, esse caminho esperemos que crie uma ligação maior entre todos, independentemente dos seus contextos, se são de Lisboa, de outro sítio qualquer, que crie, de facto, que no fim fizemos isto em conjunto, todos juntos, e fomos responsáveis por uma coisa muito grande que aconteceu no país. E, depois, a própria semana em si, acho que vai ser transformador até para aqueles que, se cair até lá, nunca ouviram falar da jornada. O número de participantes na jornada é esperado acima do milhão, e não seria surpreendente se ultrapassasse o milhão e meio. Os voluntários estarão alojados entre três dioceses de acolhimento, em Lisboa, Santarém e Setúbal, mas a Covid-19 tem embaralhado as contas. Antes do Covid, nós olhávamos para Cracóvia e para Madrid, que foram as duas últimas jornadas na Europa, e achávamos que íamos estar mais ou menos nesse intervalo. Portanto, alguns ali não é. Depois do Covid, as coisas ficaram muito mais imprevisíveis. Portanto, podemos ter muito menos pessoas, porque temos restrições, porque não podemos, ou até podemos nem poder deixar entrar tantas pessoas, como podemos ter o contrário, que é, de repente, toda a gente quer viajar, acabou-se, já não há tantas restrições, está tudo, os jovens estão ansiosos por se voltar a encontrar, e temos mais. Portanto, nós trabalhamos mesmo nessa incerteza, e também daí o tema do orçamento. Nós, de facto, não sabemos. Apesar de programada para agosto de 2023, um mês tradicionalmente com menos pessoas em Lisboa, a organização conta ainda assim com a presença de mais de um milhão de jovens de todo o mundo. Toda a capital portuguesa terá atividades relacionadas com a jornada, com o recinto junto ao Tejo, a norte do Parque das Nações, a ser o centro dos últimos dois dias. O presidente não executivo do BCP de Portugal disse que a administração defende o retomar do pagamento de dividendos. Contudo, vai propor a distribuição de um valor moderado face a 2021. Nós entendemos que seria bom retomar o pagamento de dividendos relacionados com os resultados de 2021, mas vamos ter que o fazer de uma forma muito moderada, por diversas razões, mas a atual situação obviamente que não ajuda. Portanto, a nossa intenção é voltar aos dividendos, mas, repito, de uma forma bastante moderada e isso terá, obviamente, um epílogo com a apresentação de propostas da Assembleia Geral que vai ocorrer em Abril, porque prevemos que a Assembleia Geral tenha lugar no início de Maio. E, portanto, sobre dividendos é esta a resposta. Penso que é consensual este tema entre a Comissão Executiva e o Conselho de Administração, mas vai caber aos acionistas, na reunião da Assembleia Geral, tomarem a decisão final. O evento decorreu no passado sábado, apesar do cancelamento dos habituais desfiles devido à pandemia de Covid-19. As 12 escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro realizaram um evento com público limitado para assinalar o Carnaval. O evento aconteceu na cidade do Samba, em um espaço onde os grupos artísticos costumam preparar as suas coreografias, figurinos e caros alegóricos. É normalmente considerado um aperitivo para o Carnaval. Os blocos do Cacique de Ramos e da Bola Preta foram os responsáveis pela abertura dos desfiles deste sábado. Contou com a presença de percussionistas, dançarinos e músicos das escolas. Em vez dos milhares de participantes que costumam comparecer a cada formação no sambódromo, as escolas apresentaram desta vez apenas 150 membros. Já o público teve de apresentar o comprovativo de vacinação. O aumento de casos devido à variante Omicron nos últimos meses obrigou a maioria das cidades a cancelar a programação do Carnaval. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!